Clarice, o que é que você sabe sobre os índios? Umas coisas. Um monte de coisa? Umas coisas. E que coisas são essas? Eu sei que os índios, os apocar, tem um monte de coisa, quase um monte de coisa. Pedro, o que é isso que você fez aqui? Um índio. Como é o nome desse índio? Eu que vou saber, não sou índio. Ah, mas dá uma ideia, que nome que você pôria nele? Índio Carapalho. Onde é que esse índio Carapalho da Mora? Numa cabana, é claro. Ah, e o que ele faz nessa cabana? Dorme, almoça tudo. Dorme, almoça, come o quê? Eu que vou saber, não sou índio. O que você acha dos índios? Pelados. Monique, que coisa bonita é essa? É um barco. Um barco? E por que tem essas penas no barco? Parece que é um barco de índio. Ah, barco de índio tem pena? Tem. Carlos, você já estudou na escola alguma coisa sobre os índios? Não. Nunca na escola te mostrado, falaram nada sobre os índios? Não. E o que você sabe sobre eles? Ah, eu sei que eles são legais, são bons, são amigos. Como é que eles vivem? Ah, eles vivem pegando fruta, pegando bicho pra comer, assim, na vida deles. E eles se casam, tem filhos, onde é que eles moram, como é que é? Ah, eu não sei isso daí. E onde é que você aprendeu essas coisas que você sabe sobre os índios? Na televisão também, que nem o Daniel. O que é que você sabe sobre índios, Sérgio? Ué, não sei o que coisa. Que coisa? É, mas esquisito, come umas comidas ruins, com uns troços, aí uns beléleu com uns... E aonde que você aprendeu isso? No meu colégio antigo, aquele colégio chato. Ah, o colégio chato te ensinou que o índio é uma pessoa esquisita, come umas coisas esquisitas? É. Diva, como é que a figura do índio é trabalhada tradicionalmente nas escolas? Olha, na escola a gente trabalha o índio, normalmente na Semana do Índio, né? Você fala sobre o índio e na Semana do Folclor, contando lendas indígenas, né? Você considera que esse ensino é o apropriado do assunto? Não, claro que não, né? Aqui até a gente normalmente trabalha com as crianças, assim, fatos atuais, tá? Eles trazem reportagens, falam sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, casualmente, trata-se também do problema do índio quando surge, né? Agora, os livros didáticos das escolas, como é que eles falam do índio? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o livro didático, ele fala não só do índio, né? Mas como do negro, da mulher e de todos os seus heróis e bandidos, né? Da maneira que ele conta a história, que a classe dominante quer que seja ouvida, né? Eu acho que é por aí. Agora, nós temos já livros de índios, escritos por índios, contando as histórias deles mesmos, né? Negros contando as histórias deles mesmos. Aqui na escola mesmo, nós temos livros africanos de literatura infantil. Nós temos historiadores modernos que se preocupam em contar a verdade já para a criança, né? Então, temos livros infantis muito interessantes, né? Agora, é pena que a maioria dos professores não tem acesso a esses livros, né?